Sorte, hein, rapá? Que mané, sorte que é categoria. Mas é aquela, né? Sorte no jogo, já no amor... Eu não posso te reclamar, cara. Eu sempre dei sorte, como eu tava te dizendo ano passado, a mulher que eu queria, me queria também. Então os caminhos estavam abertos, sabe, astral positivo e tal. Isso aí é melhor que ganha na loteria, né? É, bro, olha só que eu rasguei o bilhete, não dei valor, vacilei e perdi, entendeu? Aí tô te falando, se tu não se ajudar, não tem sorte que dê jeito. Pô, e pode crer. Eu tô até pensando se eu tô fazendo a parada certa, cara. Tô ligadaço numa gatinha lá do colégio. Hum, e ela amarra a dona Natu? Pô, às vezes ela me dá uma trela, né, cara? Mas às vezes parece que eu não existo. Eu faço tudo pra parecer bacana, pra ela me notar e tal. Aí, cara, papo de camarada. Essa história de querer agradar, sabe, de entrar no joguinho é mó furada. Mulher gosta de cara autêntico, sincero, entendeu? É, pode ser. Mas na prática a teoria é outra, hein? É, nem sempre, rapá. O que é isso? Tu quer a forra já? Agora! Mas vê se ganha dessa vez que, pô, quero ter sorte no amor, né? Vamos ver. Comece, então. Como o dia comum. Ó, gato, vem logo. Preciso treinar. Ai, meu Deus. Pra que pressa, gatinho? Pressa? Pressa pra quê? Você ficou linda com esse biquíni, hein? Conhece biquíni, gato? Não ficou bem com qualquer um. Claro. Sem dúvida. É, mas por que você tá de biquíni? Você não ia me ajudar no aquecimento? Eu vou, mas antes vamos dar uma relaxada na piscina. É... E o almoço? Ah, a gente faz uma pizza. Mas é que eu não posso ficar comendo besteira, né? Mas também, um biquíni não mata ninguém, né? Quer dizer... Uma pizza. Vem, dá um mergulho, gatinho. Mas... É que eu tenho que treinar. Sendo bem, né? Treino depois, né? Eu não falei que a água tava uma delícia? De uma. Sim. Cara, não sei mais onde procurar. A gente já rodou, rodou em nada de goiaba. Ah, mas ele deve ter algum lugar pra ir. Tenho certeza que a gente vai encontrar. É, mas antes de começar a procurar, a gente precisa comer alguma coisa. A gente tá tardão, a gente não comeu nada ainda. Você conhece algum lugar por aqui? Conheço. Conheço um pico que é aqui do lado, que tem morro da minha maneira. Mas acho que não vai gostar muito, não. Lá vai você achando que eu sou fresca, né? Não, é que o lugar realmente, Marcela, é sabe do tipo... Tipo pé de chinelo, limpando o balcão, sacou? Qual é, André? Você acha que eu nunca comi prato feito de boteco, não é? Tenho certeza que não. Acho que você passou a vida sendo alimentada salmão. É. Então me leva nesse lugar. Eu aposto que vou gostar da novidade. E eu aposto que você vai odiar. Então bom. Costelinha. Tudo de bom, né? Garçom! Me viu ovo frito também, por favor? Quer também, André? Não, não. Eu tô legal. Você tá me olhando? Assim eu fico sem graça, claro. Tô bobo. Eu nunca achei que fosse madame Marcela trancada com uma costelinha. Desculpa comer assim com a mão, mas é que... Costelinha não foi feita pra comer de garfo e faca, né? Quem vê pensa até que você é local. Hum! Tem um boteco do lado da filma do meu pai? Ótimo! Serve uma dobradinha. Aí eu me acabo, André. Ah, mentira. Você come dobradinha? É. Só que de garfo e faca. Que figura mesmo, hein? Eu achando que você era daquelas que só come alface com peito de frango. Hum! Quando é que você vai parar de surpreender comigo, hein, André? Espero que nunca. A vida sem surpresa não tem a menor graça. Que bom sermos todos surpresos. Hum! Valeu. Fritinho na beirada e cojinho a mole. Adoro. Beleza. Bote um brota.